A Cabo Verde Model Academy promove uma academia de moda verão 2021 intitulada Bem Manos na Ilha de São Vicente, que é nada mais do que uma semana de moda que pretende ser uma ocasião de aprendizado para jovens caboverdianos que querem ingressar no mundo da moda nacional e internacional. Durante a semana de 9 a 15 de setembro, a academia vai realizar workshops de etiqueta e protocolo auto-make-up, body fashion, andamento in passarela e vários desfiles na cidade do Mindelo. Esta academia de verão 2021 intitulada Bem Manos e organizada pela Cabo Verde Model Academy reúne durante uma semana cerca de 30 jovens em várias atividades voltadas para o mundo da moda. Irão ter workshop de etiqueta e protocolo, iremos ter também um workshop de auto-make-up, workshop de passarela, iremos ter sessões, ensaios fotográficos nas ruas do Mindelo. A ideia é que esta academia de verão seja uma oportunidade de aprendizado para os jovens caboverdianos que pretendem ingressar no mundo da moda nacional e internacional. Porque pensar e sonhar uma carreira exige sempre um espírito de dedicação, disciplina e obviamente de aprendizado contínuo. O mercado da moda em Cabo Verde é limitado, quase não existe, mas os jovens às vezes podem ter oportunidades internacionais. E para que quando essas oportunidades chegarem, baterem a porta, estejam minimamente preparados. Durante esta semana da moda, que decorre de 9 a 15 de agosto, o Mindelo vai ser evadido por vários desfiles. Um desfile dia 11, praça 3, dia 12, teremos um desfile no Palácio da Rua de Lisboa e dia 13 no Metalou. São desfiles que irão apresentar propostas de botiques, criadores de moda, que iremos também fazer como um certo treino para os nossos jovens começarem também a aprender. Para o dia 12 ainda está programada uma aula de fitness na Praia da Lajinha. Alguns destes jovens vão também participar num desfile de moda no dia 14 e por ocasião da inauguração do Floating Music Up em São Vicente.